Boa noite! Começa agora mais um Câmara Notícias. A sua companhia é sempre muito importante. Veja agora os destaques dessa semana. Erechim comemora seus 101 anos com sessão solene. Vereadores rejeitam o veto do prefeito. Vereador Lucas Farina apresenta a moção contrária ao corte de verbas na Educação Federal. E você sabe o que vai acontecer com o Castelinho? A repórter Caroline Ronsoni vai nos contar. Hoje é sexta-feira, 10 de maio. E a partir de agora a gente leva até você as principais informações do Legislativo Erechimense. Os últimos dias foram de muita comemoração e homenagens a Erechim. Com 101 anos recém completados em 30 de abril, a capital da amizade realizou uma série de atividades e eventos que marcaram ainda o término dos festejos alusivos ao centenário do município. Na segunda-feira, 29 de abril, o Poder Legislativo também prestou sua homenagem, não somente à cidade, mas a quem contribuiu diretamente para que sua história continue a ser escrita. Em sessão solene, realizada no Centro Cultural, 25 de julho, foi entregue a Comenda Boa Vista do Erechim Centenário a 34 pessoas, entidades e associações de destaque. Confira a manifestação do presidente da Câmara, Alderí Oldra. Erechim se fez pela história e se desenvolve pela sua gente. Erechim é assim, terra dos monarcas, das emoções do Rali Internacional, da FNAP. Uma terra habitada por um povo trabalhador, um pedaço de chão presente no coração de muitos gaúchos em diversas partes do mundo e que, sob a bênção do Padroeiro São José, há de comemorar muitos aniversários marcados pelo desenvolvimento econômico, social e cultural. Não foi uma missão fácil aos nobres colegas vereadores decidir por seus dois homenageados. Por isso, essa sessão solene foi organizada para reverenciar a cada um e cada uma de vocês por serem nossos escolhidos e por contribuir tanto na construção de uma sociedade melhor. Os vereadores rejeitaram o veto número 1 de 2019 vindo do prefeito, referente ao projeto de lei legislativo número 6, que regulamenta as ligações de energia elétrica e de água em áreas verdes e áreas irregulares. Eu venho nessa tribuna, senhor presidente, para pedir o voto contrário ao veto do prefeito, porque eu quero lembrar a cada um vereador, a cada uma vereadora aqui dessa casa, que nenhum projeto feito pela Câmara de Vereadores foi sancionado pelo prefeito. Não que eu me lembre. Projetos bons do vereador Ayub, do Rafael Ayub. Bom, enfim. Então, eu quero dizer que esse projeto é bem simples. Como eu dizia, é para dar a água à luz para aquelas pessoas que estão lá naquele lugar. Não é garantia de posse nada, é só dignidade. A própria ONU diz que todo mundo tem direito à água potável. E daí dizem que é um projeto que teria que vir do Executivo. Bom, se teria que vir do Executivo, copia esse do vereador e manda de lá que a gente pode até acatar o veto e faz um semelhante. E daí muitos falando comigo, dizem assim, mas o prefeito fez isso, vetou, ele vetou para aquelas pessoas que sempre apoiaram ele nos bairros, porque ele sempre teve uma votação boa nos bairros, o prefeito mudou. Não, a pessoa não muda depois de velho. Pode até cair os dentes, mas mudar não muda. De repente, ele estava atuando e agora está sendo verdadeiro. Porque é uma coisa que não complica nada com o prefeito. Até tendo um projeto, a pessoa vai lá e liga, porque hoje eles dizem, ah, mas a lei não deixa, mas agora a gente faz uma lei eleveta. Então eu peço para os senhores vereadores que não é nada demais, é só dar o direito para aquelas pessoas que estão lá no bairro, que não tem, nós estamos no século XXI, não tem uma torneira de casa, não tem uma água, uma luz. E aqueles que têm, vejam bem, aqueles que têm pago do vizinho, porque o vizinho que tem lá, ele empresta lá um rabicho de luz, daí em vez de cobrar o que é de fato, ah, vou te emprestar, mas eu quero tanto. A água, a mesma coisa. Então as pessoas estão se usufruindo de forma precária e pagando mais caro. Então eu quero dizer para vocês, o governo, acho que foi do presidente Lula, fez aquele projeto Luz para Todos. No interior, as pessoas estão lá no meio do nada, fez uma casinha, tem direito à luz elétrica. Na cidade, olha como é o inverso das coisas. Na cidade, estão debaixo do posto de luz, não podem ter acesso à luz, e não estão pedindo de graça. Daí tu vê que se instala um circo na cidade, vai lá ligar água e luz. Se instala qualquer coisa, desde uma carocina ou cachorro quente, tem direito de ligar a luz. E aquele pai e aquela mãe que tem os seus filhos, estão lá na casinha, no casebre, lá não tem direito. Então vejam bem, que político nós estamos fazendo aqui. E daí eu digo até, porque tem pessoas que não têm coração, e nesse caso aí o prefeito nosso não tem coração. Porque ir lá nos bairros pedir voto, e depois negar um acesso à água ou à luz, vamos e vemos, senhoras vereadoras. O projeto de lei executivo número 26 autoriza a assinatura do termo de cooperação entre o município e o Serviço Social do Comércio SESC, e tem o objetivo de fortalecer as atividades relacionadas à qualidade de vida a serem realizadas em conjunto. O projeto foi aprovado por unanimidade, e os vereadores se manifestaram na tribuna. Na minha visão, o projeto trata de se usar as estruturas do SESC, como os hotéis, a academia, a um preço mais acessível, talvez até similar ao dos próprios comerciantes, que é quem pode usar o serviço do SESC. Então venho aqui só para justificar, porque pode imaginar, não, pensou de um jeito num projeto e diferente no outro, não. Sou favorável, porque acho que vão, é como se fosse uma associação a um clube, onde só comerciários podem ser beneficiados, e com o projeto de lei, eu acho que os funcionários também poderão. Talvez até poderia ser, e com certeza será também estendido aos próprios funcionários da Casa Legislativa, se não for assim que a gente possa pedir até para fazer o convênio junto ao SESC, também para os funcionários dessa Casa Legislativa. Hoje nós temos muita dificuldade, às vezes, em irmos para uma academia, pessoas que não têm condições, e o SESC tem toda essa sua infraestrutura lá, e oferecendo esse trabalho. Então parabenizo também ao Público Municipal por fazer a ratificação desse convênio, que assim já existia também, para que os funcionários possam estar se beneficiando. E muito bem colocou o vereador Ayub, quem sabe, presidente, nós olharmos para que isso possa também ser estendido a essa Casa Legislativa. Eu acho que hoje, uma das dificuldades das quais a classe de funcionários públicos municipais, e os dessa Casa não é diferente, acho que a maior dificuldade que tem hoje é o atendimento odontológico. Eu vejo a dificuldade e o custo do qual é um atendimento odontológico hoje para, não só para os funcionários, mas para toda a população do Erechim. Vejo que 10% é uma contribuição pequena, quase que irrisória, no custo de um atendimento, só para concluir, senhor presidente, no atendimento odontológico, mas, enfim, é um convênio, e é 10%, entre tu ter e tu não ter, são 20%. Mas acho que poderia ser um pouco mais generoso o desconto, principalmente nesses atendimentos que são necessários até para a saúde da população, e através desse convênio, para os funcionários municipais. Esse tipo de convênio é extremamente importante, e realmente, se o desconto oferecido fosse maior, ficaria ainda melhor, mas nós precisamos valorizar o funcionário público. Funcionário público não é o problema. Funcionário público deve ser a solução. E até aproveitando o gancho já para cobrar do Poder Executivo, que foi feito um pedido de providência de minha autoria, para que se oferecessem cursos permanentes de aperfeiçoamento aos funcionários públicos, e nem em retorno a gente teve dessa ideia. Acredito que nós precisamos investir naqueles que nos representam dia a dia no trabalho com a comunidade. Então, esse convênio não é nada mais do que um justo e merecido a todos os funcionários municipais, por isso o nosso voto é favorável. Foi aprovado o projeto do Executivo que autoriza convênios com o município de Nonoay e Getúlio Vargas, integrantes da região de saúde do Alto Uruguai. Esse convênio serve para disponibilizar leitos cadastrados no SUS, isso por conta da implantação do curso de medicina da URI Erechim, em consonância com o edital número 13 de 2013 e 6 de 2014, ambos do governo federal. Venho só colocar da importância realmente desse projeto, lembrar aos nobres colegas e alguns que já eram vereadores na legislação anterior, que foi graças só a esse convênio da Fundação Estelar Santa Terezinha, no caso do Erechim, com o Nonoay e Getúlio Vargas, que se disponibilizou a oportunidade de termos o curso de medicina aqui. Sabíamos já desde a época, e hoje não deve ser fácil, para fazer a logística de transportar alunos para os hospitais, tanto de Nonoay como Getúlio Vargas, mas senão nós não teríamos o curso de medicina, que tanto alento vai nos trazer nos próximos anos, se Deus assim quiser, e vai continuar querendo, porque vamos formar profissionais aqui, vamos ter mais profissionais aqui no nosso município, se fortalecendo essa rede de médicos tão dedicada que a gente tem, tanto atendendo ao SUS, a rede privada, mas com novos profissionais que talvez se radicalizem aqui e a gente consiga ter uma saúde de melhor ainda qualidade, com mais opções e com mais especialidades. Então sou favorável a esse projeto e acredito que vamos contar aqui com o apoio de todos os vereadores, que é importante para a gente conseguir realmente formar médicos aqui na nossa região. Só reafirmar e reforçar aqui a importância desse projeto, um projeto que inicia já há um bom tempo no debate da construção do curso de medicina aqui para a Uricamos de Erechim, para o município, para a região, já reafirmando aqui, depois nós vamos ter a moção referente à questão da educação, quanto a educação é importante e fundamental na transformação de uma sociedade, de um país, de uma nação. E aqui na sexta-feira, quando a gente ia à reunião das comissões, a gente até tratou e conversava sobre este projeto. E aqui da parceria com os outros municípios, porque a gente lembra a época que quando foi lançado o edital, o município de Erechim sozinho não teria esta condição de atender as regras ou as demandas do curso de medicina. Então, quanto é importante esta parceria com os municípios da região, aqui está Nonoai e Getúlio Vargas, mas eu sei que com todos os municípios da região, o seu curso de medicina hoje é uma realidade, vereador Gilson Nauri, é porque tem esta parceria da comunidade erechinense, mas da comunidade regional, do nosso povo, da nossa luta, da nossa organização, para que, de fato, a gente pudesse fazer acontecer o curso de medicina aqui em Erechim, mas com este âmbito regional e, por que não dizer nacional, porque o curso é aberto para quem quiser vir aqui fazer, então, vestibular e tentar uma vaga no curso de medicina. Então, o quanto é importante este curso de medicina, uma conquista, e aqui só uma referência sobre a questão que na justificativa fala do Mais Médicos, tomara de fato que o programa Mais Médicos possa continuar, esse é também um incentivo muito grande aos jovens, às pessoas, enfim, que buscam o curso para depois elas dar continuidade, então, a formação que buscou através do curso de medicina. Quero só dizer que toda vez que vem um projeto tratando, por exemplo, da universidade e do curso de medicina, nós temos que nos reportar e ver a importância de toda a caminhada que foi, todo o esforço que foi feito. E quando se faz essa parceria, e o vereador Ayubi colocou que os leitos não são suficientes, porque nós, o SUS aqui, o hospital é regional e ele atende também pessoas que vêm de todo o Rio Grande, às vezes, quando não tem leitos nos seus lugares, nas UTIs, eles vêm para cá. Dizer também que todos devem fazer uma reflexão e ver as cidades que têm o curso de medicina e o que elas desenvolveram. E não há esse medo de concorrência dos médicos. Pelo contrário, vocês notam que há centros clínicos, um exemplo é passo fundo, o quanto cresceu, há quantos anos tem curso de medicina e eu acho que quanto mais médicos nós tivermos, quanto mais gente para atender essa população tão necessitada, nós vamos ter, então, eu acho que essas parcerias, que essa efetividade do curso de medicina e com todas essas parcerias que hoje aqui nós votamos, eu acho que nós precisamos fazer com que as coisas cada vez cresçam mais e que esse curso possa ser ampliado para que a gente possa chegar o dia que nós não precisamos mais marcar uma consulta e esperar 30 ou 60 dias, às vezes, através de um plano de saúde. É essa a referência que eu faço e que todos os médicos tenham a sensibilidade de se credenciar e atender a população dentro da sua necessidade, porque colegas, com todo o respeito que eu tenho, podem ver, a gente tem plano de saúde, paga alto e tu liga e diz, eu não atendo o plano de saúde. Então, acho que nós temos que chegar ao ponto que as pessoas profissionais se disponibilizem a atender a todos. esse projeto ele traz a importância de Erechim dentro da região, que eu sempre digo que Erechim deve coordenar as ideias, enfim, os movimentos, tanto na educação como na cultura, enfim, nós somos referência para todos os municípios da região. E não haveria nem necessidade de discussão pela grandiosidade do projeto. E que bom que Getúlio Vargas, Nonoay, querem participar dessa questão. e a saúde sempre necessitando de melhorias, enfim, e nós temos uma instituição como a URI que trabalhou para ter o curso junto com várias atividades que vêm do meio político. Esse é um momento importante, o projeto, como eu disse, não teria necessidade de discussão, mas é importante ter o voto favorável de todos. E no próximo bloco, você sabe o que vai acontecer com o Castelinho? A repórter Caroline Ronsoni vai nos contar. Respeite a faixa de segurança. Olhe com cuidado. O pedestre está na faixa? De preferência. Uma pequena mudança de comportamento em relação à coleta seletiva começa com um simples gesto de separar o lixo seco do orgânico. Além de inúmeros benefícios ao meio ambiente, a separação do lixo permite ao reciclador acesso mais rápido, seguro e higiênico aos resíduos descartados, garantindo dignidade e renda para muitas famílias. Valorize a riqueza ambiental e social do lixo e contribua para a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Faça a sua parte. Separa o lixo. Mude de atitude. Ajuda muita gente a ganhar a vida. Celular tocou e precisa atender? Seja consciente. Pare o carro. Atenda o telefone e depois continue o seu caminho com segurança. O vereador Lucas Farina apresentou uma moção contrária ao corte de verbas na educação proposto pelo governo federal, através do Ministério da Educação e Cultura. Na região Alto Uruguai, pelo menos três instituições serão diretamente afetadas. A moção foi aprovada com 13 votos favoráveis e três votos contrários. Nós temos aqui na região Alto Uruguai várias universidades comunitárias, como a URI, que desempenha um papel fundamental, mas temos aqui Universidade Federal Fronteira Sul, temos aqui Instituto Federal, temos aqui também o ERGS, temos aqui outras instituições de ensino que contribuem nesse processo de formação da nossa comunidade. E eu aqui não vou ter tempo para explicar e falar sobre todos os cortes que estão acontecendo, mas especialmente a proposta que o governo apresenta aí, congelando, cortando 7,3 bilhões de reais que são do orçamento da educação. E nós compreendemos que isso não é o melhor caminho para esse país, cortar recursos da educação. Acho que temos outras frentes que a gente tem que atuar, mas não cortar na educação. São milhões de pessoas, de alunos que serão afetados, interferem no sonho das pessoas, na possibilidade de fazer sua formação. Quero manifestar aqui meu apoio à moção que o colega Lucas apresenta, em virtude de acreditar que a educação tem que ampliar os investimentos e não cortar, como a gente está vendo agora, tanto na educação básica, quanto nas universidades e em todas as áreas. Cabe relatar aqui que tivemos em outros governos sim cortes. E frisar também que reclamamos a época daqueles cortes e continuaremos reclamando sempre que tivermos cortes na educação. E acreditamos que a educação integral e não somente escola de tempo integral, mas sim educação integral é a solução para que possamos sanar todos os problemas ou amenizar os problemas que o país enfrenta. Mas nós, enquanto legisladores, nós precisamos, e aqui, como disse o vereador Alessandro, eu também já me manifestei em governos anteriores pelo corte na educação, que isso tem sido uma sistemática, mas dizer aos senhores que nós precisamos começar a ter uma fiscalização realmente como está sendo investido o dinheiro público na educação, de que forma, e trabalharmos muito pelo pacto federativo, gente. Porque aí nós vamos ter o dinheiro perto de nós, como ele está sendo administrado, como ele está sendo aplicado e de que forma nós podemos fazer essa fiscalização. Porque quando nós temos a maior fatia dos recursos no nível federal, nós realmente perdemos muito do controle daquilo que nós podemos fiscalizar. quero dizer que essa moção tem meu total apoio e que se nós vínhamos traçando um caminho não completamente correto, este governo chegou trazendo esperança de que as coisas fossem melhorar. E muitas pessoas hoje estão se sentindo traídas. O caminho não é o corte, mas os ajustes necessários para tornar a nossa educação melhor e com mais qualidade. mas o governo precisa cortar e sabe por quê? Porque ele entrega a preço de banana as principais fontes de financiamento da nossa educação. Vendem o pré-sal, vendem as nossas riquezas. Um governo que se diz patriota e que preza pelo país entrega aos estrangeiros inclusive aos comunistas chineses. Universidade Federal de Pelotas, Instituto Federal de Erechim, Instituto Federal de Pelotas, Universidade Federal de Santa Maria garantem que não haverá recursos pós-setembro para continuar com as atividades. Onde a gente vai colocar esses milhões de jovens? Vão fazer o que com eles? Devolver para casa? Não vão se especializar em nada? Como é que a gente vai desenvolver um país sem educação? é simplesmente algo assim que fica difícil ter um discurso conexo com uma situação totalmente sem condições de se imaginar. Esse recurso todo. Agora eu pergunto, agora eu pergunto, que tipo de privilégio foi cortado da classe política? Buscando sempre ampliar a transparência nas ações do Poder Legislativo, o Câmara Notícias leva até você trechos do expediente político da sessão ordinária da semana. Lembrando que o expediente político é um espaço onde os parlamentares realizam suas manifestações sobre assuntos de interesse público à comunidade eritinense. No Câmara Notícias de hoje, confira a manifestação dos vereadores Enis Candelara, Alderi Oldra, Rafael Ayubi, Mário Rossi, Alida Uzoto, Lucas Farina e André Gio Koski. Quero fazer uma referência e parabenizar a Secretaria da Cultura de Erechim através de todos os seus funcionários, secretário, adjunto, funcionários, pelos momentos que ofereceram também dentro da programação dos festejos do município de Erechim. Quem esteve na praça e pôde assistir e também ver a OSPA, há quanto tempo nós não víamos em Erechim essa orquestra tão maravilhosa e que encantou a todos e que nos sensibilizou de forma muito linda. Eu sou uma amante da música, gosto muito, principalmente essa música, quando ela é uma música mais erudita, uma música clássica, ela faz com que as pessoas também passem a valorizar mais a música, assim como todos os artistas da nossa cidade que passaram pelos palcos, todos estão de parabéns e foi muito bonito. Também quero registrar aqui, cumprimentando o Arsson Testa pelo monumento que foi inaugurado do centenário de Erechim lá na praça, justificar, que eu fui até presidente, já me justifiquei a ele, que eu estava para representar a Câmara, agradecer ao Gilson, porque eu tive um pequeno acidente e não pude me fazer presente quando saí ali da praça. Também, presidente, registrar e cumprimentar a todos os colegas, amém, os funcionários dessa Casa Legislativa, pela bela sessão solene que tivemos, também homenageando algumas pessoas que fizeram a história de Erechim. Eu acho que foi uma sessão bonita, onde, muitas vezes, não somos entendidos pelas homenagens, mas nós somos, nós representamos o povo de Erechim. E essa valorização de quem, em muitos momentos, contribuiu com a história de Erechim, eu achei que foi um momento bonito e que nós deveríamos registrar, assim como o Centro Cultural 25 de Julho, pelos seus 35 anos, que já agora faz 36 também, por acolher tantos momentos, ser uma casa que é uma casa que é uma referência para todo o Estado do Rio. Tem um texto aqui que eu preciso compartilhar com vocês, e aí não fala só em relação aos cortes da educação, fala sobre também a questão, a gente ouve muito comentário sobre a questão das humanidades, sobre aquilo que é uma área das humanas que envolve filosofia, sociologia, artes, que envolve outras disciplinas mais ligadas às áreas humanas. E esse texto aqui é da vice-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui com os colegas vereadores e com a comunidade de Elixim. E ela fala o seguinte, enquanto alguns países que buscam o desenvolvimento e o bem-estar do povo investem na educação, o Brasil escolhe exatamente o caminho contrário e com algo definido, algo definido, a universidade pública. As acusações são de toda a ordem da corrupção à ideologia. De repente, todos os gestores se tornaram corruptos e todos os professores universitários se tornaram inimigos do Brasil. A origem de tudo isso tem nome, medo. Medo de um povo que tem acesso a uma educação de qualidade porque ela faz pensar e o pensamento é em si detonador de transformações. Transformações para o desenvolvimento do país, transformações para a justiça social. o medo nega, desqualifica e exclui. Portanto, é preciso eliminar a área das humanidades, das universidades públicas, é preciso tirar do caminho a filosofia e as ciências sociais porque não dão retorno imediato. Desde quando o papel da universidade é gerar retorno imediato? universidade é muito mais do que isso, é patrimônio da sociedade, é onde se produz conhecimento e as humanidades têm um papel fundamental nesse contexto. Pode-se imaginar uma vida sem literatura, sem artes, sem história, sem pensamento? Uma vida sem cultura? Além da escassez de recursos para manter a universidade pública gratuita e inclusiva, agora querem nos tomar de nós todos o direito de sermos humanos e de sonharmos com um futuro melhor. Estão querendo nos tirar a capacidade de pensar quando pensar não é tão pouco assim que possa ficar à margem do que somos. O centro da cultura é o próprio ser humano. Roubar-nos esta capacidade é reduzir-nos a marionetes de um sistema que sequer disse a que veio a não ser pela destruição da universidade pública. Um país sem universidade tem aprofundadas as desigualdades sociais. Uma universidade sem área das humanidades nos reduz ao personagem de tempos modernos do Charles Chaplin apertando parafusos no ar. É do que o Brasil precisa pessoa capaz de fazer e incapaz de pensar sobre aquilo que fazem? É um questionamento. É disso que nós precisamos? Há que haver limites e eles só serão dados pela sociedade. Então, essa análise que a vice-diretora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul faz sobre a questão das humanidades, ela é séria e ela precisa ser colocada nas nossas discussões. Apenas um retorno, eu acho que a gente deve à nossa comunidade, a gente já discutiu muito aqui, um projeto de lei de minha autoria em relação à lista de espera em creche que hoje está publicada no site da Prefeitura, ao meu ver, com algumas coisas que temos que verificar mesmo, como pessoas que se inscreveram antes conseguiram uma entidade pública, mas ao mesmo tempo outras conseguiram a privada e outras, na mesma sequência, ainda não conseguiram nem escola. Então, a gente não consegue entender muito bem o critério que foi utilizado. O vereador Alessandro pede uma parte nesse ponto. Por favor, vereador Alessandro. Microfone 10. Entrando só para contribuir com o tema, encontrei um cidadão no mercado e ele me relatava que colocou o filho numa escolinha particular. E ele foi procurar na lista e o nome dele aparecia como desistente. E em nenhum momento a secretaria ligou ou fez contato de forma alguma. Então, a situação é mais preocupante do que a gente imagina, só para fazer esse registro. E por isso, vereador Alessandro, obrigado. E a gente reforça a necessidade de que a comunidade acompanhe realmente a lista, veja a situação e possa nos trazer a demanda. Mas eu falo isso justamente porque o pessoal ainda vem nos cobrar sobre o que vai se fazer com as outras 300 crianças que tivemos aqui. Uma convocação da secretária e infelizmente ela disse que no outro dia até às 10 da manhã se resolveria a situação. Já passamos quase 30 dias. Semana passada aprovamos aqui por unanimidade um pedido de informações e acreditamos que até segunda-feira então a gente tem alguma posição. Vejo que todos os que me antecederam falaram dos cortes na educação e eu acho que isso preocupa não só a nós mas a toda a população brasileira. E o que que a gente vê? Cortes na educação, cortes na saúde, vereador André, e ampliando o orçamento da segurança. Comprando mais viatura, construindo mais presídio, né? E nós aqui estamos aí junto ao governo do estado reivindicando que queremos mais um presídio. É uma necessidade. Mas não vi ninguém ou não vi todos nós vereadores sair daqui lá no governo do estado pedir o porquê que o governador do estado está fechando sala de aula, está fechando turmas então esta é uma preocupação que tenho. O Secor tem educação e eu não estou aqui para dizer que isso é o presidente A, presidente B, eu acho que o meu presidente saiu logo aí atrás e eu acho que foi o pior dos últimos cinco presidentes que teve. Eu acho que o Michel Temer como do meu partido foi o pior deles. Porque foi omisso, foi cagão e ficou na mão refém dos deputados. Como o Lula ficou, como a Dilma ficou e como o Bolsonaro está. E a Dilma foi caçada por não querer fazer acordo. Porque dizer que uma pedalada fiscal que todos os presidentes fizeram e que todos os governadores fazem para caçar um presidente. Mas ela foi caçada. Por quê? Porque ela não quis fazer acordo com o presidente da Câmara Federal que era do meu partido. Que era do meu partido. Então, infelizmente, o sistema político brasileiro, não em todo ele, mas na grande maioria está apodrecido, principalmente na nossa capital federal, o sistema político apodreceu de uma forma que vai ser muito difícil. Muito difícil. Nós conseguir fazer com que essa podridão saia de lá para que o Brasil possa desenvolver. Quero também aqui deixar registrado e falava para o secretário de obras hoje de manhã e vi também que o colega Araújo apresentou um pedido de providência nesse sentido. No que parece uma bobagem, mas as rampas de acesso aos deficientes para as pessoas que muitas vezes até de a pé ali passam, além de uniformizar para os deficientes, são lisas e gente já caiu e pode dar algum acidente um tanto quanto mais grave com alguma pessoa idosa, com alguma gestante e é isso que a gente quer evitar. Então, quero deixar registrado aqui para que você tenha atenção nesse tema. Também quero falar da alegria em poder ter participado da sessão solene no aniversário do município de Erechim, diversas homenagens. fico extremamente grato em poder ter indicado o seu Ademir Trentin que tem 45 anos de correio, batendo perna na cidade, conhecendo os quatro cantos de Erechim, passando desde a época da bicicleta, pé, moto e carro, vão entregando cartas, chegando as notícias boas e muitas vezes também aquelas não muito boas. E bem como também a dona Circe, saudar o Fumaça aí, nosso amigo, presente na sessão. E a dona Circe, que foi a primeira telefonista da cidade que também nos contou histórias de que se pedia ligação para a Paz Fundo demorava tanto tempo, aí se pedia para Porto Alegre, tinha que pedir para Paz Fundo, para pedir para Porto Alegre e era assim que a comunicação acontecia e ela também foi voluntária há 18 anos na Adal, ajudando os deficientes e também ajudou muito na patinação da Uri, porque a filha dela patinava. Então, para nós é uma alegria imensa poder estar homenageando pessoas que, como escrevi no Facebook, muitas vezes nos bastidores protagonizam histórias de amor, histórias de carinho, histórias que contribuíram para o desenvolvimento da cidade. Fizemos um pedido hoje, então, Rua Lúcia Ediber Vião Martins, na sequência das ruas aqui, já lembradas pelos vereadores. É uma rua aqui do bairro Cerâmica, metade dela calçada, em péssimas condições, e metade dela ainda não calçada. muito pior ainda do que a parte que está calçada, buracos, barro na chuva, quando dá sol da poeira, e assim vai. Então, fizemos a solicitação aqui em nome dos moradores, para que a gente possa atender esta solicitação, que não é do vereador, não é dos vereadores, mas é uma solicitação da comunidade. vereador Dalzoto levantou aqui o tema dos passeios, da questão das rampas, e aqui vamos fazer uma referência, vereador Dalzoto e nobres colegas vereadores, sobre o projeto de otimização dos passeios públicos do, sempre vereador, vereador suplente, Jorge Psydoni, que não está nesta casa, mas que o governo atual não deu continuidade. Mais um dos projetos que não teve continuidade vem como a questão do projeto da mobilidade urbana, que até este momento aqui ele não percebeu sair do papel. Então, dentro do contexto dos projetos que não tem sequência, aqui estão mais dois projetos. O prédio mais antigo de Erechim está com as portas fechadas desde 2014 e a população aguarda pela reabertura. Mas quando isso vai acontecer? E o que será feito com este espaço? Você confere agora na matéria da repórter Caroline Ronsoni. O castelinho, símbolo da colonização foi tombado como patrimônio do Estado e doado ao município. O termo de doação propõe que o prédio seja destinado ao uso cultural. Mas para isso, é preciso entender quais são as demandas da população a esse respeito. Então, a fim de compreender, foi realizada uma audiência pública. As leis federais, elas exigem também que a gente consulte a população. São essas pessoas que vão utilizar o prédio. É a população que precisa sentir a vontade com os usos que estão sendo propostos aqui. Então, dentro da própria audiência, as pessoas que se manifestaram no dia, falaram que sentem falta de ver as portas do prédio abertas, elas poderem livremente entrar e ter atividades acontecendo. As sugestões feitas pelos elestinenses, juntamente com o edital de educação patrimonial, que está aberto, passarão por uma avaliação do grupo técnico para definir quais, de fato, serão as ocupações destinadas ao patrimônio. Todas essas ações vão ser cada uma delas discutidas uma a uma, ver o que é ou não compatível com o prédio, o que é ou não compatível com as atividades que o prédio deve ou não comportar. Até por ser um prédio em madeira, a gente tem algumas restrições com relação a peso, com relação a tratamento acústico, tudo isso. Estima-se que as ações definidas sejam divulgadas dentro de um ano, em paralelo com o projeto de restauração do prédio. Esses trabalhos precisam ser feitos em conjunto, pois afetam diretamente no valor final da obra. O plano de ocupação é importante depois para a gente conseguir definir o projeto executivo de cada espaço dentro do castelinho. Então, se for definido, por exemplo, uma sala de ensaios, uma sala multiuso ou um auditório, cada coisa dessas tem uma especificidade. E isso vai ser colocado dentro do projeto executivo e que vai gerar um orçamento. Desde 2014, quando se encerraram as atividades no prédio, a população aguarda ansiosamente para a reabertura. Porém, esse momento parece estar longe de acontecer. A partir do momento em que a gente tiver o projeto executivo feito, que é a parte do projeto de restauração, dos usos, da ocupação, o projeto executivo, todos os projetos de gestão que nós temos que fazer com a definição do que vai acontecer depois para o prédio se gerir, no caso, para os próximos anos, aí a gente vai poder ter um escopo de quanto tempo essa obra vai durar. A nossa ideia é começar a licitação, abrir no início do ano que vem para começar as obras, de fato, e daí vai depender do que for definido para o projeto, pode levar de oito meses, seis meses, oito meses, um ano, a depender do que for definido para o projeto, dependendo da complexidade. Você é músico, artista, escritor, dançarino, roteirista ou gosta de alguma atividade relacionada à cultura? Então fique ligado. Durante o mês de maio acontecerão reuniões para definir políticas públicas culturais. Confira na matéria. Você sabe o que significa políticas públicas culturais? São planos que direcionam as atividades culturais no município. Em Erechim, o Conselho de Políticas Públicas exerce a função de entender as prioridades dos grupos culturais e assim desenvolver atividades que contemplem todos os setores da cultura. Esse grupo estará fazendo reuniões durante todo o mês de maio para receber estas demandas e prioridades de cada segmento cultural. As reuniões acontecem nas terças e quintas no Arquivo Histórico do município a partir das seis e meia da tarde. Nesta semana os grupos de audiovisual, música, artes visuais e artes cênicas já se reuniram. Você vai vir aqui para o Arquivo Histórico vai ser muito bem recebido vamos fazer o cadastro do seu nome do seu contato de e-mail de telefone e a partir dessa criação dessa listagem nós vamos encaminhar para o Executivo para que ele crie um decreto constituindo legalmente a setorial de cada uma das áreas de atuação do Departamento do Conselho Municipal de Políticas Culturais. A ideia dessa setorial é que cada uma das pessoas pode trazer as suas falas bem pessoais por exemplo vamos dar uma ideia com os músicos os músicos de Erestim entenderam que precisamos ter mais espaços de apresentação o Conselho vai se reunir deliberar e através das suas atuações vai constituir a política cultural e fomentar para que o Executivo crie mecanismos para que isso aconteça por exemplo direcionar os editais para as temáticas específicas constituir espaços de cultura diferentes é nesse sentido para que a atuação do Conselho esteja respaldada no interesse de cada um dos membros da setorial composta pela sua afinidade cultural Você é músico artista escritor dançarino roteirista ou gosta de alguma atividade relacionada à cultura? Esta é a oportunidade para que todos os envolvidos ou aqueles que admiram atividades culturais possam se expressar e formular políticas públicas que contemplem a todos O que alimenta a pauta e agenda do Conselho são os colegiados setoriais é aquele pessoal que está lá na dança trabalhando que está lá no teatro que está no cinema nas visuais enfim na literatura é esse pessoal que está todo dia envolvido com essa atividade é que através desses colegiados setoriais sugere a pauta para reunião ordinária ou até mesmo para reuniões extraordinárias então esse movimento esse ciclo que compõe a ideia do sistema ele se completa através de financiamento conselho os colegiados setoriais formação e qualificação e indicadores então esses cinco elementos produzem o sistema municipal de cultura que teoricamente e isso ainda não aconteceu por isso que é teoricamente o governo federal faz repassos para a lei de fundo para que também se consiga criar condições financeiras para a operação do sistema municipal de cultura esse ciclo ele completo ele vai operar de maneira que a comunidade vai perceber com muito mais naturalidade e com expertise e aí entrando diretamente focando nesse setor da economia criativa o papel da cultura no município As próximas reuniões serão da cultura popular e identidade e gênero livro literatura e tradição e folclore etnias e ciências humanas e finalizando com indústria e comércio e serviços Domingo é o dia de homenagear aquela pessoa especial que doa o seu tempo para cuidar do outro e que passa madrugadas inteiras acordada que se doa mesmo antes de conhecer o amor que ultrapassa os laços de sangue para comemorar o dia das mães a repórter Caroline Ronsoni preparou uma reportagem especial sobre o que é ser mãe um papel que vai muito além de gerar um filho O que é ser mãe? É dormir e acordar olhando aquele rostinho lindo é um momento mágico tipo assim e a mãe é para uma vida toda eu digo para o meu filho não é mãe um dia ou outro dia a mãe é se ele tiver 30, 40 50 anos é mãe para sempre porque mãe é uma palavra bem pequena mas de amor eterno essas são as definições dadas por mãe e filho uma história de amor que não começou no ventre mas sim no processo de adoção em um período de uns 3 anos a gente ficou na fila e aí nós tínhamos pedido uma menina no processo e aí como a gente foi trabalhando poxa mas nós queríamos um filho né diferente de menino ou menino né daí apareceu o Victor né Victor e a gente foi conhecer ele e foi assim amor à primeira vista e a gente conheceu ele na segunda-feira quando foi na quarta na quinta ele já estava com nós em casa A chegada do Victor com apenas 2 anos e 4 meses transformou a vida do casal que há muito tempo tinha o desejo de ter um filho A gente sempre desejou esse filho né e tu ter ali uma criança que aí a diferença né dele estar ali com 2 aninhos e começar a ensinar a falar a gente ensinou tudo tipo assim ó era um cada dia uma descoberta Após 2 anos na família o amor de mãe e filho passou por uma prova de fogo o pequeno Victor foi diagnosticado com tumor cerebral e a partir daí uma nova batalha começaria Após o diagnóstico mãe e filho precisaram se deslocar até Santa Maria e unir forças para enfrentar um tratamento de 2 anos que envolveu radioterapia quimioterapia e cirurgia Enquanto isso o pai precisou ficar por aqui trabalhando para ajudar a família mas após esse longo período de desafios chegou a hora da superação o amor a vontade de vencer de ambos né pais e filhos tá aí o resultado né foi a partir foi a partir dessa longa trajetória que Victor fez uma nova descoberta e a partir desse momento ao se deitar todas as noites faz um agradecimento ao papai do céu eu descobri eu descobri que eu tenho uma família que me ama muito por ter uma mãe querida que me amou e me cuidou dois anos no hospital a mãe que representa um papel que vai muito além de gerar um filho enche-se de orgulho e faz questão de deixar claro o seu amor eu digo para as mães biológicas me perdoem porque eu não sei como que é o amor de vocês mas o meu eu sei ele é enorme ele representa muito amor muito carinho assim eu acredito que se for balançar não tem diferença teve é maravilhoso ser mãe do Victor o filho é breve nas palavras mas o sentimento é recíproco ela representa um amor eterno mãe é aquela que adota que chama de filho que pega na mão e te ensina a andar se deita no colo e ensina a amar muito obrigado mãe veja agora o que foi aprovado durante a sessão plenária de segunda-feira veto número 1 de 2019 rejeitado por 16 votos contrários e 1 favorável projetos de lei 26 e 27 aprovados por unanimidade moção número 6 aprovada com 13 votos favoráveis e 3 contrários pedidos de providências do 222 ao 234 lidos em plenário pedidos de providências número 236 ao 238 lidos em plenário o Câmara Notícias de hoje fica por aqui você pode nos acompanhar pelo canal 16 da NET também pelo Youtube e redes sociais buscando por TV Câmara Erechim obrigada pela companhia e um ótimo final de semana Música Legenda Adriana Zanotto